Mais uma do DJ, Ives, respeita o embaixador Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chamas na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chamas na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior É foda, respeita o meu povo, quem veio da roça Galera do interior É foda, bora toma uma, que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, respeita o meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda, bora toma uma, que pra curtir não tem hora Olha o solinho Respeita meu povo do interior, bebê Estou do meu parceiro Luan estilizado Sou no que tu queria Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chamas na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chamas na pressão